Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Uma Roça no meu quintal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que está começando a criação, que está começando a criação agora ou você que já tem criação e não sabe, vou dar cinco dicas para vocês, muito importante, de como você criar o pintinho desde a hora que ele nasce na sua cadeira até os 20 dias, 15 ou 20 dias de vida desses pintinhos. Então o que acontece? Primeira coisa, quando o pintinho nasce, ele pode ficar até 24 horas, pessoal. É isso aí, dentro da chocadeira. Não se preocupe, porque o pintinho quando nasce, ele já nasce nutrido, entendeu? Ele já nasce nutrido. Então ele tem todo o suplimento ali dentro dele. Eu, tá bom? Uma Roça no meu quintal, o Victor, eu tiro com 12 horas, pessoal, para ele ficar bem sequinho, bem peludinho, aquela bolinha de perna seca e tiro esse pintinho com 12 horas de nascido da chocadeira. Até porque, se você tirar antes, não fique na ansiedade não, galera, porque tem muita gente que fica com ansiedade de tirar antes, aí pode fazer problemas para o pintinho, entendeu? O pintinho pode morrer. Então deixe de ficar bem aquela bolinha, bem sequinha de perna. Então tu espera 12 horas ou então tu espera até 24 horas, se você tiver na dúvida, tá bom? E a segunda dica, pessoal, é a ovoscopia. O que acontece? Eu não faço ovoscopia, tá? Porque, pessoal, tu vai fazer ovoscopia, tu abre lá, tu abre toda hora a chocadeira, né, pode entrar um ar lá, pode dar problema nos ovos. E outra coisa também, o ovo da Codão não é pigmentado, então não tem como tu ver, tu ver direitinho, 100%, 60%, 50%, não tem como você ver, aí tu vai pensar que o ovo não está galado, o ovo pode estar galado, e você pode jogar esse ovo fora e perder o pintinho, né? Agora, você tem que comprar o ovo, se o ovo for seu, né, for seu mesmo, na sua escadona, ali tu vai ter plena certeza que ele vai estar galado. O que é que eu faço com as minhas? Eu coloco três fêmeas para um mais. Então eu tenho totalmente certeza ali que o ovo está galado. Quando eu compro de alguém, né, eu espero 17 dias, né, não nasceu, aqueles que ficaram, eu espero até 25 dias, não nasceu, eu vou lá e quebro, aí vejo se teve pintinho ou se não estava galado, e aí eu sei com quanta porcentagem de inclusão teve a minha chocadeira. Então, beleza, os pintinhos nasceu, o que você tem que fazer? Espera 12 horas ou até 24 horas, vamos pegar uma caixa de ovo, uma caixa de papelão, dependendo da quantidade dos pintinhos que nasceu, né, você vai forrar um pano áspero, um pano áspero embaixo, não pode ser nada liso, não coloque o jornal, porque se for alguma coisa lisa, as patas dos pintinhos vão se abrir, tá, ele não vai aguentar em pé e ele vai ficar dessa forma, tá, vai ficar aleijado e vai morrer, tá bom? Então você tem que fazer, coloque um pano áspero embaixo, para quando colocar o pintinho, as pernas delas, as patas delas não se abrirem, né, e aí você vai jogar a ração, vai jogar a ração ali naquela, naquele pano que você colocou, é alguma coisa áspera, pode ser até borracha, e a água, pessoal, você coloca naquele bebedouro, tem um bebedouro, você coloca água, as cordonas vai bebendo a água, né, e vai caindo, a água vai descendo, então o que tu faz? Tu não deixa aquilo ali do jeito que tá, você coloca ali dentro uma pedrinha ou uma bola de gude, alguma coisa que entra ali só a cabeçinha dele, o biquinho dele, para que ele não venha que é ali dentro, né, ele não venha que é ali dentro, ele vai ver afogado, e deixa um pouco suspenso, um pouquinho suspenso, um dedo, assim, um dedo de finura, para que ele não venha fazer as fezes dele ali, venha tomar água e também venha morrer, venha dar algum problema. A quarta dica, rapaziada, é, os pessoal falam, tem que dar de crescimento, ração de crescimento, ração disso, ração daquilo, eu, o que eu vou falar agora para vocês, vocês podem, pô, esse cara é maluco, não, os meus pintinhos, desde quando nascem, primeiro dia de vida, eu tirei da sua cadeira, coloquei no pinteiro, eu dou ração de postura, sempre fiz isso, sempre, nunca me deu problema nenhum, pelo contrário, é, as minhas condornam, com 40 dias, começo a colocar ovos, começo a colocar ovos, e nunca perdi nenhum, nunca perdi nenhum pintinho, tá, eu faço isso, eu pego a ração, espalho no pano, tá, e ali eu vou dando, desde o começo de vida dela, até o final de vida, tá, nunca me deu problema nenhum. A gente vai falando, né, vai dando as dicas, e se vocês aí tiverem algumas dúvidas, algumas dúvidas, pode falar, pode aí comentar, tá, rapaziada, comenta aí, para a gente explicar melhor, é, para vocês. A quinta dica, rapaziada, é, ah, tem que dar alguma vitamina, etc, etc, você pode fazer o que eu faço, eu dou Vita Gold, eu pego, eu compro, eu pego dois litros, né, dois litros de água, para um ml de Vita Gold, e vou dando para eles, até o décimo dia, né, até o décimo dia aí de, de, de vida. Tu pode dar, tu pode dar, para, volta, para, volta, entendeu, quem fortifica, fortifica mais ele, não dou direto não, dou uma paradinha, depois eu volto de novo. Outra coisa, quando vocês colocam o pintinho, dentro do teu pinteiro, você vai colocar a lâmpada, para aquecer eles, tá bom, mas você tem que ficar, vocês tem que, é, ficar olhando, por quê? Se o pintinho ficar, todos eles ajuntados, embaixo da lâmpada, é porque eles estão, estão, estão com frio. E isso aí, é, dependendo de quantos pintinhos você vai ter lá no pinteiro, pode matar os pintinhos, porque um vai se estimar do outro, né, e vai, vai morrer, vai morrer esmagado, tá? Então, você tem que ver a temperatura, o ambiente, onde você mora, se está muito frio, se está muito calor, está entendendo? Então, tem que prestar muita atenção nisso, se tiver muito calor, pode suspender mais a lâmpada, a lâmpada vai ficar mais suspensa, entendeu? Se tiver muito frio, você tem que fazer de uma forma, ali, na lâmpada, para que eles não vão ficar todos uns em cima do outro, para não morrer esmagado. E a sexta, até quanto tempo eu posso deixar o pintinho? Quinze dias, pessoal, tá bom? Eu deixo até quinze dias, tá? Depois de quinze dias, eu deixo na luz, né, até quinze dias, e depois de quinze dias eu tiro eles, coloco eles em uma bola separada, ali eu deixo mais de cinco dias, ali depois eu coloco eles já junto com os outros, com as outras condornas, né, ou então eu deixo separado, aí vai depender de você. Vai depender de você se você vai querer juntar, ou se você vai querer deixar separado. Tá ok, rapaziada? Então, essas aí foram, foram sete, né? Falei seis, mas foram sete dicas para você começar, para você iniciar a sua criação de codona, já com os pintinhos desde a chocadeira. Foi mais um vídeo que nós fizemos aí para o canal Uma Roça no Quintal. Peço a você que deixe seu comentário, peço a você que dê seu like, peço a você que está chegando agora, se inscreva no canal, que a gente fala aqui tudo sobre codona, tudo sobre aves, e tenho certeza que você vai se interessar por esse assunto. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, e não se esqueça, se inscreva no canal, para ficar legal! Tchau!